Hoje é sábado, dia 4 de março, talvez eu vá encontrar minha irmã mais tarde Agora eu tô terminando de importar o vlog de ontem E aí eu preciso tomar um banho, botar uma roupa pra bater E sentar pra editar esse vídeo antes do meu dia começar de fato Tentando respirar fundo Porque Eu acabei de derrubar Um vidro inteiro de violeta genciana No chão do banheiro Eu tava gravando esse take do chuveiro Que vocês viram Agora E eu derrubei Tava ali em cima do vaso Eu esbarrei e derrubei tudo Vou limpar essa merda Tô tentando limpar ainda Mas é um inferno isso Porque você vai limpando e espalha mais E aí eu joguei um pano que eu tava usando fora Porque ele tava roxo E ele tava inutilizado já Ele tava manchando mais do que Do que limpando Eram daqueles paninhos de pia E eu não conferi se tinha mais Então eu joguei fora e não tem outro pra limpar E agora eu vou ter que achar alguma coisa Eu vou ter que achar alguma coisa Pra poder usar pra limpar E olha minha mão como ficou Ontem no bar a gente tava zoando muito a Isabela Por causa da mão roxa dela E eu não consigo não pensar Que isso aqui é alguma espécie de castigo Da deusa Do cabelo colorido Então Enfim Vou mostrar pra vocês como que tá até agora O que eu consegui Limpar Não parece que tá muito limpo né Mas tá mais limpo do que tava antes Mas foi isso que eu consegui fazer Agora eu vou pegar algum outro pano E vou Tentar passar veja Tentar passar álcool Você não tem álcool aqui em casa Não sei o que eu vou passar Vou tentar passar alguma coisa pra limpar Já aviso vocês o que que deu isso Isso foi o máximo que eu consegui tirar Com um pano esfregando Ficou basicamente no rejunte do azulejo Que eu espero que saia Eu acho que pra limpar o resto Eu vou ter que pegar e jogar água sanitária Esfregar e deixar meio ali sabe Só que eu não quero fazer isso agora Porque eu já perdi muito tempo E eu realmente preciso editar o vídeo de hoje Antes de sair mais tarde Então Vou deixar assim por enquanto Vou tomar um banho E depois eu vou pensar sobre isso Espero que não seja a pior decisão Ferinácios Ferinácios Posso saber? Posso saber? Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Hein gato? Isabela As vezes você sente Que a vida te zoa tão forte Que você escuta as risadas? Sim O que que aconteceu hoje? Olha a minha mão O que que aconteceu? Eu derrubei o pote de violeta gencena no banheiro Mas agora eu sinto que a gente tá mais unido Mas a minha já tá quase sem nada A minha tava muito pior Te mostro uma foto Eu limpei o que eu consegui Caralho Caralho Felipe Felipe O banheiro novinho Não sei nem o que dizer Nem eu Só chora Só chora Daqui a pouco a gente tenta limpar com alguma outra coisa Na verdade Eu não sei se já tá dando pra ouvir Mas a gente tá saindo de casa Pra não ficar preso em casa Por causa do bloco Que tá chegando Porque o carnaval nunca acaba Mas eu já acabei pro carnaval Conseguimos desviar de um bloco Que tá pra baixo Mas Qual não foi a nossa surpresa Eu descobri que temos outro bloco aqui em cima Bem em frente de onde a gente tá indo almoçar Agora a gente tá indo ali pra cima Pra ver se a gente consegue entrar no restaurante que a gente quer comer Porque eu queria muito comer ali Eu também queria Então vamos lá Eita, tá bem Tá bem em frente Acho que tá parado bem em frente É, mas vamos ver Se tiver aberto a gente entra É Conseguimos chegar? Conseguimos Tem uma música bem alta Tem uma música alta aqui Mas o lugar é muito bom Eu esqueço o nome Chama Açaí Beach Aqui na Rua É muito bom Tá tomando uma coquinha É verdade Que tem coisa de barata Bem barata Tomando uma coquinha Porque calor, né? Por enquanto O barulho Acho que ela tá meio alta Não tô me incomodando não Não, tá bom É porque fica meio difícil ouvir aqui, eu acho Uma coisa que me faz me apaixonar por esse lugar aqui É que você pode escolher se você quer feijão preto ou carioca E bom Eu sou carioca, então a gente come feijão preto e é muito difícil encontrar feijão preto Tipo em Boteco assim em São Paulo Então esse é um adicional daqui Se você é carioca também sente saudade de feijão preto Olha só, arrozinho, batata, capta, feijãozinho e o que você pediu? Eu pedi um prato tipo P.F. vegetariano Agora os legumes, saladinha, feijão e é claro, vinagrete Não vem no prato vinagrete, eu pedi extra Você pediu extra? Olha só que prato bonito Bonito, tá bonita Tô morrendo de fome, vamos comer? Tava boa a sua comida? Tava muito boa Muito boa mesmo A minha também Vamos dar rolê agora? Vamos Vamos sair de dentro do bote Felipe Isso ficou bom também Você tem dinheiro pra comprar isso? Eu gosto de fantasiar, sonhar O famoso rolezinho consumista, não consumista? Não, não consumista Então tá Você só se imagina com todas as coisas legais que você queria E não compra nenhuma Porque você não quer se endividar Tipo, minha mãe Minha mãe tem um truco Quando ela tá com um surto consumista Presta atenção nas histórias Ela vai numa loja online Ela enche o carrinho de coisa E aí ela deixa a compra esperar Até o dia que ela clica comprar acidentalmente Já aconteceu Já aconteceu Aí fudeu Ela diz que ajuda Eu acho meio problemático Viemos pro Conjunto Nacional Tava chovendo Tava chovendo E a gente tá ponderando a possibilidade de... Não, um sorvete Um sorvete de uma marca muito cara Por isso que a gente tá ponderando a possibilidade Acho que não vai ter sorvete, né? Eu acho que era a sua irmã De tristeza Vamos esperar a sua irmã, então A gente tá esperando a minha irmã E tem muita, muita gente na nossa rua Eu tô meio triste Acho que a gente só vai conseguir voltar pra casa Amanhã Tem quatro blocos descendo nossa rua Talvez a gente devesse voltar pra casa só Aguardem aí cenas dos próximos capítulos Esqueci do seu cabelinho por um segundo Ah, eu também esqueci quando eu acordei Eu vi e não te reconheci Eu vi e não te reconheci E aí, você assustou? Me assustei, mas eu fiquei feliz Eu tô gostando que eu não beijos dele Ah, é? Hoje quando eu tô meio banho A água saiu toda rosa Eu achei incrível Viram a quantidade de gente que tem ali? Então, eu ia falar isso pra vocês Vocês querem entrar pra casa? Queremos Mas é porque se a gente não for agora A gente vai ficar preso até para sempre, eu acho A gente decidiu descer pela rua paralela Porque a nossa rua tá entupida de gente Desde aqui em cima Então a gente tá descendo pela rua paralela E no momento rezando pra que Chegue lá embaixo e dê pra virar na nossa rua Vamos acompanhar, não é verdade, Marciana? Vamos acompanhar, meninas! De cabelo rosa? Ah, meninas que não se acostumaram ainda E toda vez que olham tomam um susto Parece, parece, Felipe Que hoje vencemos Conseguimos despistar Despistamos o bloco Opa, linda! Chegou assim como que não foi Vamos entrar em casa, então? Vamos, vamos Entramos em casa sem muita crise Mas minha irmã já foi Ela viu uma amiga da janela E ela tá indo lá embaixo tentar encontrar essa amiga E vocês podem ouvir que O carnaval está acontecendo lá fora E a gente vai acompanhar daqui Do nosso camarotinho Eu vou aproveitar que a gente tá aqui em casa As meninas desceram Porque uma amiga dela está aqui no bloco Pra dar uma editada no vídeo que vai ao ar hoje Afinal de contas A gente sem querer Matou nosso gap de dois dias Em algum momento ele volta Mas por enquanto A gente tá editando o vídeo de ontem Então eu vou fazer isso Enquanto o Felipe pendura a roupa e tal Gente, minha irmã desceu Pra poder encontrar umas amigas Que ela viu da janela aqui de casa Que estavam lá embaixo E ela disse que ia descer rapidinho Mas ela não voltou E tá chegando outro bloco aqui Então eu acho que ela foi engolida Pelo carnaval oficialmente Se não foi ainda Vai ser agora Bom, o bloco tá aqui Minha irmã tava do outro lado da rua Mas ela não tá mais Tá vendo a banda passar? Uma coisa muito engraçada do carnaval aqui Em comparação com o Rio É como os blocos são pequenos E passam rápido Tipo o carro O trio elétrico Ele passa muito rápido E aí as pessoas vão atrás Então o bloco dura tipo Sei lá Dez minutos Em cada lugar Tipo esse time lapse Que vocês acabaram de ver Teve sete minutos Ou oito E ele começou Com o carro Já aqui na frente de casa Praticamente Então é muito rápido É muito curto E é engraçado isso Porque é muito diferente No Rio Os carros vão muito devagar E os blocos vão Andando bem devagarinho É outro tipo de bloco Sobreviveram? Saíram rapidinho No meio do... Atravessamos um bloco Incrível, foi Mas tem um bloco vindo E tá tocando o que? Rouge Rouge? Rouge! Aproveitar esse sábado De descanso Forçado em casa Enquanto a gente assistir Os blocos de camarote Pra fazer de novo Aquela máscara preta Agora veja bem Doeu pra caralho Pra tirar a minha cara Mas funcionou Deixou a minha pele Bem melhor Então se você também Tiver motivado Testa, não é mesmo? Testa! Eu fiquei com preguiça De fazer a máscara preta Então essa criancita Vai fazer Faz Eu tava me achando Tão presente nos vlogs Eu tô gostando disso É que você fala presente nos vlogs? É, é horrível Nossa, a textura é não esperável É horrível É nojento Quando endurecer Arranca fora Cara, você tá Você passou Por que você passou na boca? É porque eu tenho muito cravo Aqui em cima do lábio É, você passou na boca? No lábio Sim Você vai se arrepender muito Quando for tirar isso Se sair meus cravos Eu não vou me arrepender Eu vou ficar muito feliz Isso sim Não tô entendendo O que você tá falando, criança O que você... Olha pra mim Olha pra mim Não posso rir O que? Não pode rir Se você não tivesse passado na boca, talvez Não tá doendo? Não Ai Respira fundo Não senti nada Real Porra Decepção Decepção Levantar do sofá pra nada Ela tá ali fazendo mais uma máscara Que ela e a criancita vão fazer Ai, tanto dói muito Que ela e o que ela e a criancita vão fazer Eu acho que eu gosto de ficar aqui em cima Esse bloco que tá vindo vai ter Rico Dalassan cantando E eu tô torcendo muito pra ele tá cantando na hora que passar aqui na porta E vai ser incrível Vou ver o show de camarote Não vai dar pra ver, mas começou uma chuva forte Então não sei se vai atrapalhar o bloco Nossa, olha esse céu Dá pra ver muito que tá com céu de chuva Eu acho que é capaz do Rico só cantar lá embaixo Eu acho que só na casa Esse é o bloco da Catuaba Sem show do Rico Dalassan, mas Tá divertido de assistir Rico Dalassan, maldito Começou a cantar logo assim que passou da minha casa Muito triste que Rico Dalassan não teve consideração nenhuma E não cantou pra mim na minha janela Não cantou pra mim também Não cantou pra gente Eu tava na janela e escutei esse bloco no bloco Rico, se você estiver vendo isso, eu tô muito triste Eu vi na janela esperando com você, Rico Caramba, sabe? E você não, não, não Olha só, tá cantando até agora Que triste Tristão, tristão, tô tristão Estamos aqui esperando a nossa pizza chegar então E vamos embora por hoje Porque MC Kekel E amanhã eu vou embora, ou seja Tchau, tchau e até não amanhã E até daqui a 15 dias quando eu estarei de volta em São Paulo Marcando pra vocês nesse vlog maravilhoso Maravilhoso É isso aí Eu volto amanhã mesmo Então tchau e até amanhã Dovelina Você ama Violeta Genciana, é isso? É isso, Pança 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 É isso, Pança